Bom pessoal, aqui é o Manicosta e estamos aqui para mais um vídeo E mal, então hoje estou a fazer um vídeo um bocadinho diferente, ok? Eu acabei a live, a live, eu acabei a série de The Last of Us ontem, ok? Do momento em que vocês estão a ver este vídeo Ou não, depende, mas pronto Só para vocês terem aí uma noção O vídeo está a ser gravado dia 22 Vai ser postado no dia 22 Não é? Exatamente E a série acabou no dia 21 Portanto, malta, se vocês não viram a série Vai estar a passar no fim deste vídeo, ok? A playlist e o último vídeo, ok? Por isso, malta, o que é que eu vos quero dizer desta vez? Bá, vocês sabem que eu tive sérios problemas em gravar esta série The Last of Us, não é? Mas eu encontrei uma forma Se vocês querem gravar The Last of Us e não estão a conseguir Por algum problema no PC Acham que o OBS está demasiado gravado? Eu acho que encontrei a solução, ok? E se resultar para vocês Pá, top Sempre todos a ganhar, acho eu Acho que não interessa esconder isto para mim Pá, quanto mais gente ajudar melhor Por isso, malta Vamos passar para dentro do jogo E eu vou explicar mais ou menos aquilo que eu fiz Então, para resolver esse problema do lag do OBS Enquanto grava The Last of Us Também pode resultar para outros jogos Mas isto foi o que eu fiz E já agora Foi o que eu fiz Foi o que resultou para mim Se vocês estiverem a ter um problema parecido Vai resultar para vocês Provavelmente Mas pode não resultar para toda a gente Por isso Fica aí o aviso Façam Pá, acho que isto não tem risco nenhum Mas já sabem Façam por vossa conta em risco Obviamente, apesar de acho que não haver risco Nenhum, ok? Então é isso Bem, eu abri o The Last of Us Ok? Eu estou com o The Last of Us aberto Ok? E vocês vão começar a ver Que a minha câmera vai começar a travar Se isto que vos acontece Ok? É uma queda de FPS Eu estou a gravar agora só a tela Parece estar a resultar Mas obviamente vocês não querem que eu grave a tela Certo ou errado? Ok? O que é que eu fiz então para isto funcionar? Simples Eu não alterei nada aqui Vocês podem ver Está tudo no máximo Na mesma Ok? Tudo como é suposto Ok? Tanto aqui Como aqui Ok? Vocês podem ver Em câmera lenta Se quiserem ver as definições todas que eu tenho Eu estou com uma Estou com uma AMD Rádio NRX3700XT Ok? É uma placa Pesadinha ainda Ok? E não é uma placazinha à série E o que é que eu fiz então para isto não alagrar? Coisa Muito simples Ok? Eu basicamente Vim ao OBS Eu vou vos mostrar aqui Vim ao OBS Vim às definições E coloquei aqui Primeiro Acima do normal Ok? Este é o primeiro passo Prioridade do processo Acima do normal Ok? Esqueçam tudo Se vocês não fizerem isto Segundo Vocês devem Chegar aqui Ok? Chegam ao OBS Vocês já abrem a localização de fecheiro Vai-vos aparecer provavelmente Uma pasta Parecida com esta Ok? Deixem-me dar-me o texto Já apareceu uma pasta parecida com esta Vocês clicam novamente Em abrir localização de fecheiro Ok? Ou se vocês souberem a pasta melhor ainda Vocês vão aqui ao OBS Este OBS64 Que diz aplicação Ok? Vão a propriedades Vão a Compatibilidade E metem para executar este programa como administrador Clicam Clicam em aplicar E em ok Sempre que vocês abrirem o OBS Vão a abrir como administrador Certo? Essa é a primeira A seguir O que é que eu fiz Eu vim ao gestor de tarefas Ok? E esta parte se calhar é aquela que não vos ensinam Vocês veem aqui ao The Last of Us Ok? Vocês veem que está a puxar um bocadinho pelo meu CPU Um bocadinho a mais Vocês Aumentam aqui nesta setinha Aumentam Vem a este The Last of Us E vocês colocam Modo de eficiência Isto foi o que resultou para mim Colocam Modo de eficiência Ou vêm aqui em cima Modo de eficiência Ok? Eu como tipo Tenho que esticar o rato até lá Dá mais jeito Botão direito Modo de eficiência E se vocês clicarem aqui Modo de eficiência Vocês veem que Baixa logo O CPU Atenção que eu também estou a renderizar um vídeo Enquanto isso E Se eu colocar Eu até vou tirar aqui o modo de eficiência Neste momento Eu vou tirar Tirei o modo de eficiência Ok? Vou partilhar O OBS Vou-vos mostrar o que é que acontecia Com o meu The Last of Us Quando eu não tinha o modo de eficiência Assim uns clipzinhos rápidos E Se vocês vierem E fazerem Então o tal Modo de eficiência Foi o que eu fiz Os dois últimos episódios São um melhor exemplo Do que Do que tinha acontecido E pronto E foi Então com esse modo de eficiência Que eu consegui jogar O The Last of Us Ok? Sem lagar Porque eu tenho Bons componentes Que tenho bons componentes Componentes suficientes Para Aguentar O The Last of Us Descobri isto sozinho E Pá Acho que não Não convém guardar Para mim Eu não Não encontrei isto em ladinho Na areia Até eu pesquisei muito E foi só Portanto eu tive a erro Pá Vocês não têm que fazer Não têm que ter esse trabalho Se eu já o tive Pá Achei por bem Eu Vir até aqui E pronto Achei por bem Eu vir até aqui E explicarmos O que é que eu fiz Para ser muito mais fácil E para ter Obviamente Já Isto Na internet Ok? Então é isso Malta Adorei o The Last of Us Já agora Vou fazer aqui uma review Para não ser só E eu explicar Como é que eu gravei Então é só fazer Sela Adorei o jogo Acho que vocês Eu não vou dar spoiler Ok? Acho que vocês devem jogar Ok? Pá Tem tudo Tem desenvolvimento de personagens A história é Muito fixe Deixa Pendente A pedir uma parte de dois Que depois saiu Obviamente Mas Ficou muito bom Ficou muito bom O jogo está muito bom E Recomendo Muito Vocês podem comprar O The Last of Us Para o PC E para a Steam Por um preço baixo Na Ineba Vocês podem usar O link que está aí Na descrição Ok? Se vocês quiserem Pá Algo mais em conta Obviamente Não é? Se vocês quiserem Algo mais em conta Do Do que Comprar na Steam Eu fiz a pré-reserva Por isso Pá Mas Lá está Esse é o meu trabalho Como Esse é o meu trabalho Como Criador de conteúdo É eu Comprar os jogos Para vos Aconselhar Se sim ou não Pelo menos Eu acho que é isso Que eu devo fazer Portanto Sim Aconselho A comprarem Aconselho a jogarem Está muito bom Joguem E é isso Pronto Fiquem bem Se vocês Obviamente Não quiserem jogar Ou se quiserem Ver a minha reação A playlist Vai aparecer já Daqui um bocadinho É isso Fiquem bem Até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri